É uma imensa alegria poder retornar fisicamente a este tribunal e quero agradecer aos colegas que me honraram com a escolha para a Corte Eleitoral. Senhor presidente, eu estou aqui neste tribunal há 30 anos, 10 meses e 8 dias. Uma alegria muito grande, amizade com tantos servidores, magistrados. Enfim, eu tenho aqui, eu vivi os meus melhores momentos até hoje e é uma alegria grande. Mas eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar, Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Olá, eu, como corrigidor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse aquela presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho, eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais, eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação, e o magistrado, ele foi feito. O juiz foi constituído por Deus para fazer justiça e para pregar a paz.